Salve Clã, Marlena Voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Megamon Global e hoje pra gente tá vendo aqui os principais times aí, né, os times que o Top 10 terminou ali, a gente vai tentar ver aqui, né, como são os times aqui daqueles considerados principais. O Numerci foi o grande campeão da arena entre servidores, né, a gente vai tá passando aqui pelo pessoal, a gente tem alguns BRs também, para serem elogiados por suas posições, então desde já, você que tá no Top 10 aí, parabéns, mas aqueles também que não estiveram no Top 10 ou que chegaram perto, ou até aqueles que estão em outros elos também, parabéns, cara, foi um cross server muito da hora, mais divertido do que o último, a tendência é sempre melhorar, tá bom? Então, é isso, pra vocês que tem dúvida do que é o cross, o cross server arena, tá, é aqui nos PVPs, o jogo tem a quantidade boa de PVPs, né, tem a arena que é a tradicional, que é a que a gente mais conhece aqui, né, e tem esse cross server também que é muito jogado, tá, cara, é muito jogado, deixa eu até dar registrado aqui da guilda, e tem aqui esse cross server que é muito jogado, a gente teve aí o encerramento, Na verdade foi ontem, né, cara, era pra eu trazer esse vídeo, mas aí eu acabei tendo que focar ali no vídeo que eu já tava demorando pra entregar também, mas é importante que a gente tá aqui pra falar sobre isso, já convido vocês a se inscreverem no canal caso curtam o conteúdo de Megamon, e deixar o like no vídeo aí, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão tá assistindo o vídeo até o final, cara, Quero ver o geral assistindo até o final que a gente vai ver muita coisa bacana, lembrando sempre que na descrição do vídeo vocês encontram um link pra entrar no grupo de whatsapp do jogo, sempre aconselhável, seja você um player iniciante ou um player já veterano, entra no grupo lá pra trocar ideia com a galera que é bom demais, link pra baixar o jogo na descrição, e se você quiser tá tendo aí acesso à mentoria, é um valor simbólico, entre em contato comigo pelo whatsapp, beleza? Então é isso família, vamos que vamos aqui começar pelo décimo colocado, tá o Monsterone, eu não pretendo ir muito a fundo nas formações pra gente não ficar com um vídeo muito longo, muito chato, mas é o que a gente consegue ver, é o time do Monsterone, cara, o primeiro time dele é um time mais aleatório, dá pra se dizer assim, ele tá utilizando ali de Ansi com o Shiny Tiranitar, ele utilizou mesmo o Centafur, o Mega Shiny Tiranitar, que chegou no final aí do Cross 7 Arena, mas ainda assim a galera conseguiu utilizar ele, né, sentiu um pouco qual vai ser a pegada dele aí no game, uma back com o Necroisman e o Mewtwo, tem o Zyger de ali, né, tem o Zernes também, então assim é uma variada, não dá nem pra chamar mais de time fadas, né, a gente sabe quando o cara coloca ali Zernes, coloca a Dianse, né, pra iniciar, essa é a base do time fada, né, a Dianse e os Zernes, aí você coloca o Tiranitar que comba nesse time, é, né, o time de fadas, mas aí ele já vai pra outro lado, né, uma outra ideia colocando o Mewtwo, o Zyger de próprio Necrozma, mas é um time que com certeza deu trabalho, ainda mais com 20 milhões de CP, né, cara, muita coisa. O segundo time dele é um time fantasma, né, que ele colocou aqui dois águas, cara, que são o Kyogre e o Ash Green Ninja, interessante, tá, algo aqui que eu acho que é muito válido sendo testado, Kyogre junto com o Ash Green Ninja funcionam muito bem juntos, e eles estão aqui no time fantasma, pode ser bem interessante aqui o funcionamento desse time, gostei desse segundo time dele. Em nono lugar, a gente teve o Buda, cara, o Buda que é YouTube aí, é um salve pro Grimori, tá, primeiro time dele é um time de fadas, que é até normal da gente ver, o Lipe, ele varia muito os times dele, então não dá nem pra dizer que esses foram os times que ele carregou por mais tempo, tá, é bem difícil, tipo, o time fantasma dele tá com a variação bem diferente, a mesma coisa dá pra se dizer aqui, é, da, da Mega, é, do, do time fada, né, tá com a, com a variada, é, apesar de que é, é o time fada na sua essência, né, já que tem além de Dian, Cisernia, Shining Tiranita, é, você ainda tem ali a Shining Mega, Gardevoir e a Megiana, cara, todos são, todos são fadas, né, então ele tem aqui quatro fadas no time, Shining Tiranita aqui com uma nesse time, e o Volcânio nesse time aqui, né, dando a diferenciada, ele é um dos caras que mais testam com posições, formações, então é interessante a gente ver esse time dele. Em oitavo ficou aqui o Jorge, cara, um salve pro Jorge aí também, tá, parabéns pela posição, o Jorge tá utilizando o time de fadas, né, o time mais clássico de fadas, talvez, essa versão que ele tá utilizando, que é uma versão muito forte, tá, com o Mew Origin, o Mewtwo, dentro desse time, mas o Shining Mega Tiranita, tem muita gente que usa o Graldon, né, mas interessante a composição dele, e ele jogou o Graldon lá pro time fantasma, cara, que tá bem da hora, é, putz, cara, o Zygand ele é muito bom, hein, mas eu acho que talvez eu colocasse o Giratina no lugar, você teria mais um fantasma pra completar ali um quarteto de fantasmas, né, mas talvez ele tenha colocado pra não deixar o, é, eu teria feito isso, cara, mas enfim, tá aqui o time do Jorge, em sétimo ficou o Guerras Gamer, cara, que no caso aí fomos nós, nós com os times já bem definidos, né, só esse time de fadas aqui, foi o Celeb por muito tempo, até a chegada do Shining Mega Tiranitar, né, mas foi esse time que acabou utilizando aí a maior parte do Crossev, e a mesma coisa do time fantasma, esse pouco eu mexi, cara, bem lá no começo, eu tava com a Gardevoir nesse time, é, e o Necrozman no time de fadas, só que, cara, é mais interessante a Gardevoir lá, porque ela pega mais buffs, né, já que a gente tá falando de Zernes e de Ancy, que são fadas, buffam fadas, então fica mais interessante nessa composição, e aí no segundo time, é o time fantasma clássico aí, é, forçando os 5 fantasma, tá, embora a formação seja um 4-2, vale lembrar que o Hooper é fantasma, então o único que não é fantasma aqui é o Necrozman, cara, mas é interessante pra ter esse dano massivo, né, o time fantasma, ele falta esse dano massivo, tem gente que tenta fazer isso com a Gardevoir, tem gente que tenta fazer isso com o Mega Mewtwo X, que não chega a ser um dano massivo, mas é um dano muito forte ali no single target, o Necrozman, graças aí ao seu item carregado, né, ele consegue realmente espalhar bastante dano, e acaba sendo interessante nesse time fantasma, beleza? Em sexto lugar ficou o Jorge, cara, não sei se é a mesma pessoa, né, o Jorge do servidor 99, e esse Jorge é o Jorge DLR, né, que é do servidor 9, né, o cara mais antigo no jogo, tá utilizando um time fantasma, e um time aqui de fadas, o time de fadas dele só tem uma diferença, né, ele tá utilizando uma back bem agressiva, colocou a Jance na frente, né, abriu mão do Zernes e botou o Zernes no time fantasma, isso aqui eu não concordo muito, família, por quê? Ele tá com dois times muito fortes, dois times incríveis, talvez a única mudança que eu faria fosse essa, cara, porque o Zernes não comba bem com o Fantasma, né, então nesse segundo time dele tem três Fantasmas aqui que o Zernes basicamente não vai ajudar com os links, os principais buffs dele, esse time falta um super dano massivão que poderia ser o Necrozman, então eu acho que uma mudança aqui do Necrozman pelo Zernes seria interessante pro Necrozman ficar nesse time Fantasma, subir o roupa pra fronte, e descer a Jance, cara, porque, cara, é uma coisa curiosa da Jance, tá, família? A Mega Jance, ela é fantástica, é um dos melhores suportes do jogo, o escudo magnífico, mas ela não tanca tanto, cara, ela não tanca tanto, né, é bem curioso porque é uma personagem, né, um Pokémon que faz o time aguentar mais porrada, porém ela mesma acaba não sendo tão tanque assim, então eu particularmente não gosto muito de utilizar ela na fronte, beleza? Em quinto lugar aqui ficou o Marins, cara, não sei se é BR também, mas safe demais, time Fantasma e time Fada, e galera, vai ser basicamente isso, tá, são os dois times metas do jogo, acho que não tem muito pra onde correr, correndo por fora você vai ter ali o time de água, que é um time muito forte, o time de metal, que bem feitinho ali também pode dar uma trabalheira, mas geralmente é junto com alguns fadas, né, então dá uma meio que é mesclada, mas assim, a nata do jogo hoje é isso aqui que vocês estão vendo, tá, observe que a galera geralmente utiliza time de fantasmas, e time de fadas, não sai muito disso, dá pra fazer time psíquico também, mas como os psíquicos acabam que combam muito com as fadas, cara, você vê que pouca gente faz time full psíquico, né, que é o único elemento que eu acredito que daria pra fazer junto com o fantasma, tá, são os únicos dois elementos que dá pra você fazer um time full, e o time vai rodar bem, o fantasma, por exemplo, precisa de alguns pokémons que não são fantasmas, exatamente como é o caso do necrosmo, do Mewtwo, pra ter esse dano a mais, pra ajudar uma shadow, né, na parte do dano, mas fora isso, cara, basicamente aí o único salão que eu digo a vocês que se montar um time 100% psíquico, vai dar pra fazer aí alguma coisa, tá, por fora a gente tem um time de lutador que já já vai ficar mais forte, né, o time de água também vai ficar mais interessante com a chegada do Keldel, o time de lutador com a chegada ali dos amacentas, as aciã, eu sempre troco família, os amazenta e os aciã, mas se eu não me engano é os amazenta, né, só vou matar essa dúvida aqui com vocês, eu troco muito, cara, a fuleiragem da minha parte aqui, porque os aciã é fada, é os amazenta, então com a chegada dos amazenta a gente vai estar vendo aí o time de lutadores começando a se formar, né, então tem aí um potencial futuro, o time de Dark também já mostrou que consegue fazer alguma coisa, mas não dá, são intocáveis aí os times de, o time fantasma e o time de fadas, beleza? Em quarto lugar ficou aqui o Baiano, cara, um salve pro Alexandro, né, ele também utilizou aqui uma composição, é a mais usada de fadas, né, cara, pra mim é a mais forte que a gente vai ter no momento, com o Shiny Mega Tiranitar, e aí no time fantasma dele, ele botou full fantasma e colocou aqui o Celeb, né, deu uma diferenciada com o Celeb, e aquela coisa, né, são esses dois times com algumas variações, alguns utilizam certos pokémons pra dar uma diferenciada, e vocês podem não perceber isso, mas, cara, um pokémon muda muita coisa, família, um pokémon na variação faz o time rodar completamente diferente. Em terceiro lugar ficou aqui o G3, né, cara, o G3 aqui com, ele já misturou um pouco, né, ele botou aqui o time fantasma bem forte, né, com o Necrozma e Mewtwo, e no time de fadas ele botou com bastante tanque, cara, só mesmo a Shiny Gardevoir como dano ali do time, né, então esse time já é o time mais interessante, tá, é uma variação bem interessante do time de fadas aqui, uma versão mais tanque, e que é bem inteligente, clã, vale lembrar, por exemplo, que na defesa, eu vou dar um exemplo, se eu atacar o G3, tá, e eu não conseguir matar o segundo time dele, o time dele resistir os turnos, isso não é fácil, mas é possível, o time dele conseguir resistir até o final dos turnos, que são 20, não é muita coisa, não é fácil, mas caso consiga, mesmo que ele só tenha um Pokémon vivo, só tenha uma célula do Zygad vivo no 20º turno, quando acabar, a vitória é dele, cara, por isso que, às vezes a gente vê alguns players com times defensivos, muito defensivos na defesa, e a gente fica, achando, esse cara é maluco, não colocou nada pra dar dano, e não é bem assim, tá, é estratégia mesmo pra tentar defender o máximo, né, chegar ali no 20º turno, às vezes, com algum Pokémon vivo, mesmo que você, que tá atacando, esteja full personagens, cara, todos os seis Pokémons vivos, você vai acabar perdendo do mesmo jeito, então é algo interessante, quando se fala em questão de defesa, tá, em segundo ficou aqui o Assis, um salve pro Assis aí, cara, o Assis aqui, que também tá fazendo essas variações, time fada dele, ele manteve o Groundon, com o Shine Mega, a Tiranitar, já é uma outra variação, como eu falei pra vocês, né, as variações são muitas, que muita gente pode falar, ah Marley, mas poxa, vai ter graça todo mundo utilizando os mesmos times, fadas e fantasmas, então o familiar ideal seria mais times, mais diversidades, mas isso vai acontecer com o decorrer do tempo, tá, até pouco tempo era só o fantasma, segundo time, ninguém fazia muito questão de montar, a verdade era essa, um ou outro, você vinha montando metal ou água, mas geralmente não tinha, agora não, agora já tá todo mundo montando dois times, e como eu falei, você vai ter o time água chegando muito forte, né, o time de lutador sendo aí, vindo aos pouquinhos, o time de metal, que putz, dependendo de um lançamento aqui, outra aqui, pode renascer das cinzas, então, eu acho que a tendência é a gente ter uma variedade maior no decorrer do jogo, essa é a minha sensação, claro, dependemos aí dos lançamentos dos pokémons, beleza? E o grande campeão, cara, o maluco que conseguiu vencer, a arena entre servidores, foi aí o Nomeci, Nomeci com os dois times aí, com mais de 22 milhões, cara, um 25, outro 22, fazendo aqui variações, a variação do Nomeci, por exemplo, no time Fadas, ele tá fazendo ali, igual ao nosso G3 YouTube, eu não sei quem fez primeiro, mas a ideia aqui, de defesa full, os dois estão com times bem defensivos, como eu falei pra vocês, eles têm aí uma estratégia, e o segundo time dele, o time Fantasma, muito forte, com o Mew, e o Mewtwo X no time, então, bem interessante aqui, o time do Nomeci, e galera, esse é o top 10, né, dessa última cross server, a gente já fica na ansiedade, para o próximo, essa sessão aqui, chegou ao final, acho que sai bem legal mesmo, bem divertido, os PVPs do jogo, são maneiro, principalmente a arena, e a arena entre os servidores, cara, esses dois PVPs do game, são insanos, ok, se você quer entrar mais, nesse mundo dos PVPs, se você não entende tanto, cara, quer ter aí um esclarecimento, claro, tem o conteúdo aqui do canal, com playlists, explicando o modo de jogo, explicando tudo, o que envolve aqui o Megamon, mas, se vocês quiserem, um acompanhamento mais de perto, como eu falei no início do vídeo, tem aí a opção de mentoria, cara, posso estar fazendo a análise, mais aprofundada aí, juntamente a vocês, para estar tirando dúvidas, e evoluindo aí, a conta de vocês, ok, já que eu estou pedindo, para vocês deixarem um like aí, por favor, para fortalecer o canal, se inscrever se não for inscrito, deixa aí sua dúvida nos comentários, ou sua opinião, o que você quiser falar, fica à vontade, que eu vou estar respondendo, o mais rápido possível, e não esqueçam de entrar, no grupo do WhatsApp do jogo, tá bom, então é isso, valeu a vocês que acompanham até aqui, tamo junto, até a próxima, e fui!